Música Para acompanhar a música, são quatro acordes. Fá sustenido menor, vai fazer o Mi, depois o Ré, Dó sustenido com sétima, quatro acordes da música inteira, olha só, Fá sustenido menor, desceu aqui o polegar, em cima faz o baixo e desce os outros três dedos, bateu, mudou, Mi, mesma coisa, o Ré. Dó sustenido menor, Dó sustenido com sétima. Então vamos lá, o baixo aqui, o Mi também, baixo lá em cima, o Ré vai bater essa aqui, olha, tá? E aqui vai bater essa. E o solo, como se fosse um refrão, olha só, bateu uma vez, ó, agora duas. De novo, ó. Um pouquinho mais rápido, ó. Então vai, ó. Próxima parte. De novo. Direto. Próxima parte. Duas vezes, ó. Próxima parte, vai fazer esse aqui, ó. Próxima parte. Próxima parte. Próxima parte. De novo, ó. De dentro. Faz a segunda parte. E a terceira. Música